Olá pessoal, você que está acompanhando nesse momento, noite de quinta-feira, acidente que aconteceu aqui na BR-324, aqui na Curva da Galinha. Deixa eu mostrar pra você a quantidade de milho, a gente não sabe quantas toneladas de milho em saca estava vindo dessa carreta. Vai ter uma reta de cavadeira pra tirar a carga do meio da estrada, do meio da pista, bem aqui na Curva. Ali nesse momento, deixa eu me aproximar aqui nesse momento pra saber a situação do motorista, né? Olha aí, deixa eu... aqui você que está aí acompanhando o recorte, fala sério. Olha só, está ali ó, o ponto guerreiro, e aí? Pessoal, aqui o corpo de bombeiro tentando resgatar o rapaz. A gabine está totalmente destruída. A informação que a gente tem, quem está se metendo, está vivo, né? E aí a gente está aqui registrando, você vê o corpo de bombeiro aqui no local. Pessoal, cortando a chaparia pra tirar o motorista ali da ferragem. E a gente... aqui tem o motor ligado. Deve ser a balicate, cortando aí a chaparia. Deixa eu... Você que está aí conectado, nessa noite. E aí o caminhão, a carga, ela tombou, né? Já você vê aí. Você que está acompanhando a Rádio Jacobina FM com... É... Milene Rios. A programação... Olha aí. Deixa eu me aproximar. Deixa eu sair aqui. E aqui a gente, nesse momento... Mostrando pra você, o pessoal... Corpo de bombeiro aqui. Nesse momento, olha só. Já colocaram a plancha ali pra... Ver se consegue tirar... O motorista que está aí no meio... Da ferragem. Vou andar um pouquinho aqui. Está um pouco complicado e perigoso aqui nessa curva. Aqui se chama curva... Da galinha, né? Olha aí, pessoal. O bombeiro se encontra aqui. A polícia militar também. Me aproximar aqui, nesse momento. Pra ver como é que está a situação. Rádio Jacobina FM. Ah, o pessoal estava colocando um colete. Nesse momento, colocando um colete. É, ele está... Dá pra ver que ele está se mexendo. É. E a brancha na posição pra... É... Tirar ele com vida. Aí, da gabine aqui. Ah, ficou totalmente destruída. Olha aí. A gente não sabe que caminhão é esse. Mas vinha pesado. A gente não sabe quantas toneladas... De milho. Me falaram, pouco instante, que vinha da cidade ir a ser. A carga. E pra onda, a gente não sabe ainda. Mas... Vamos pegar mais informação pra você que está aí acompanhando. Através da Jacobina FM. Através da TV Fala Sério. Nessa noite de... De quinta-feira. Olha, nesse momento, estão tirando. Olha aí, pessoal. Tem que puxar pelas roupas lá. Pessoal puxando ali. Lá por trás tem... O cara é burro. Duas pessoas, dois médicos. Não sei se bombeiro ou técnico de enfermagem. Que está puxando ele. Pra colocar na prancha nesse momento. Ele está gemendo. Sentindo muita dor. Mas... Aí estão os guerreiros. Bombeiros. A militar. Fazendo um bom trabalho. E a rádio Jacobina FM, a 99.1. Registrando pra você, nesta noite. Esse acidente grave. Aqui. Na culpa da galinha. Essa culpa aqui é um perigo, né, meu velho? É. Quantos acidentes, mais ou menos, você já ouviu falar? A gente estava rodando toda semana. Toda semana. Toda semana? É difícil não ter. É? Olha, ele já está em cima já. Nesse momento da... Totalmente quase em cima da prancha. Nesse momento. Ele é um senhor. Ele deve ter na média de quantos anos ele? É, 50 anos. Por aí. A gente não sabe a idade dele. A gente sabe o nome dele. Mas... É... Tem quantos minutos, mais ou menos? Começou aí, mais ou menos. Eu não sei quem já estava. Já tem uma meia hora? Já tem uma hora já que o pessoal está tentando tirar o conselho. Sei não. Olha aí, nesse momento. Pessoal. Conseguindo sair com ele nesse momento. Está aqui a maca, vai ser colocado nesse momento. A SAMU já está aqui já, esperando já. Olha aí. Tem que estar acompanhando o repórter. Fala sério. O carro que tombou aqui na BR-324. Chegando nesse momento. Olha o pessoal já tirando aqui. Vai colocar ele aqui. Olha aí. Olha aí. Está aí. E agora, com certeza, vai ser levado para a UPA. Ao primeiro desatendimento, ao bombeiro, a SAMU aqui no local. Repórter fala sério, registrando nesse momento. Olha aí. 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 Obrigado.